Eu já gostava de fotografia e sempre gostei de animais, portanto foi muito fácil, foi juntar as duas coisas que eu mais gostava numa só. Tudo começou com o Atchip, comecei a ser com ele, comecei a ir a eventos que não ia antes e a fazer novos contactos, o que acabou por motivar mais. Há queijos com um olhar muito mais marcante, outras vezes gatos com um olhar de desbente, também às vezes a história de vida dos animais, porque sentem que não os animais falam muito com os olhos. O engraçado de fotografar animais é estar no sítio, na altura certa, quando eles estão a fazer a posse certa e não é fácil. Fotografias paradas, tipo o retrato, a maior parte das pessoas consegue fazer, mas as pessoas querem sempre o movimento de fotografias diferentes, fotografias dinâmicas. As fotografias que a Catarina tira ao gin fazem-me lembrar momentos que às vezes não são apanhados e é uma coisa muito boa. Para quem gosta de animais e gosta de conviver, gosta de ir a eventos, gosta de ter momentos marcados para sempre, eu acho que as sessões fotográficas para animais são um espetáculo. Tenho tido uma afluência de trabalhos totalmente ligados a animais e eu comecei a ficar, e gosto. Era um nicho de mercado que estava em aberto? Não há muitos fotógrafos, é verdade, há muito mais fotógrafos de moda, de paisagens, mas de animais não há muitos. Já tenho pessoas que me pedem, às vezes, books de mês a mês para ver uma evolução, para ficar com, quando eles são pequeninos, de pequeninos, de mês para mês, para depois ficarem com um book, impresso, para mais-te a recordar. Se não houvesse atualmente internet, era muito complicado partilhar o trabalho e dar divulgação ao trabalho também.